Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo das raízes de uma equação do segundo grau. Este vídeo é uma sugestão de Marquinhos Feitosa. Se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Amigos, temos aqui uma equação do segundo grau. Para resolver, para encontrar as suas soluções, encontrar as suas raízes, nós podemos proceder da seguinte maneira. Vamos começar identificando os coeficientes de x², de x e o termo independente de x. O famoso a, o b e o c, não é isso? Professor, eu já sei que quando eu não vejo aqui o número que acompanha o x² é porque o coeficiente de x² vale 1. Muito bem, isso significa que o a vale 1. O b, professor, é o coeficiente aqui do termo em x. No caso, ele vale quanto? Menos 10. O sinal acompanha, né? Então, é menos 10. O b vale menos 10. E o c? O c é o termo independente de x. No caso, ele é 24. Muito bem. Identifiquei o coeficiente de x², o coeficiente de x e o termo independente de x. Ok. Qual é o próximo passo? Você pode proceder da seguinte maneira. Você pode agora calcular o famoso delta. Qual que é a formulazinha que nos permite calcular o delta? É b² menos 4 vezes a vezes c. Lembre-se que quando o número está do lado da letrinha, ali existe uma multiplicação. Quando uma letrinha está do lado da outra, também existe ali uma multiplicação. Então, professor, para calcular o delta, eu vou substituir b por menos 10. Exatamente. Quando eu for fazer essa substituição, eu vou ter o cuidado de colocar os parênteses. Eu preciso colocar os parênteses aqui porque o número é negativo. Então, fica menos 10 ao quadrado, b². Então, é menos 4. Como ele está multiplicando o valor do a, eu vou botar aqui um pontinho. Então, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 24. Agora, eu tenho que calcular o valor dessa expressão numérica porque ela vai me fornecer o valor do delta. Exatamente. Quanto que vai dar? Bom, vamos lá. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 10 vezes 10 é 100. Então, já vou escrever aqui 100. Ok? Agora, o 1 é o elemento neutro da multiplicação e não vai interferir em nada aqui. Então, na prática, eu vou ter menos 4 vezes 24. Sinais diferentes, porque o 24 é positivo, resultado negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. E 4 vezes 24 é muito fácil. 4 vezes 20 é 80. 4 vezes 4 é 16. 80 mais 16, 96. Então, ficamos aqui com menos 96. Professor, eu não entendi como o senhor fez essa conta de cabeça. Ah, então você pode fazer a continha, né? Arrumar e fazer a continha. Nesse vídeo aqui, como é um vídeo mais para o nono ano, né? Eu não vou fazer a continha aqui do lado, não, dessa vez, tá? Mas 4 vezes 24 dá 96. E no caso, menos 4 vezes 24 dá menos 96. O 1 é o elemento neutro. Ele não interferiu aqui na conta, ok? Então, o que é que eu vou ter aqui, né? O delta vai valer quanto? 100 menos 96. Quanto que dá? 100 menos 96 dá 4, né? Até porque 96 mais 4 dá 100. Professor, então, você calculou aí o delta, né? Quanto que deu o delta? O delta deu 4. O próximo passo é calcular as raízes. Para calcular as raízes, eu faço uso da seguinte fórmula. Então, a fórmula que me permite calcular as soluções, né? Dessa equação no segundo grau é essa daqui. O oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. A raiz quadrada do delta, bem aqui eu coloco, tá? Embaixo, no denominador, eu tenho duas vezes o valor do A. Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar, ok? Vamos lá. Eu vou começar escrevendo o oposto do valor do B. Qual que é o valor do B aqui? Menos 10. Aqui é o oposto. Esse menos aqui significa que eu vou colocar o oposto. Qual é o oposto de menos 10? Ah, professor, o oposto de menos 10 é mais 10, que eu posso escrever só 10 mesmo. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Quanto que é a raiz quadrada do delta? Ah, professor, por isso que a gente calcula o delta primeiro, né? Exatamente, para a gente poder usar aqui. Quanto que é a raiz quadrada do delta? É a raiz quadrada do 4, é 2. Então, uma vez eu vou somar o 10 com 2, outra vez eu vou subtrair. Exatamente. Embaixo eu tenho 2 vezes o valor do A. O A vale quanto? 1. 2 vezes 1 é 2, ok? Pronto. Então, vamos lá. Vamos agora calcular as raízes. Eu vou chamar as raízes de x1 e vou chamar de x2. São duas raízes, ok? x1 e x2. Vamos lá. 10 mais 2 dá 12. Quando eu divido por 2, dá 6. 12 dividido por 2 dá 6. Então, uma das raízes vale 6. E a outra? Ah, eu vou fazer a conta com menos agora, professor. 10 menos 2 é 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, as raízes são 6 e 4. Eu posso até escrever o conjunto solução. O conjunto solução é formado pelas duas raízes. Eu uso uma vírgula só para separar as raízes, viu, gente? Então, uma raiz é 4 e a outra raiz é 6. Não é 4,6, não. É uma raiz vale 4 e a outra raiz vale 6. Então, esses dois números, 4 e 6, são as soluções, as raízes dessa equação. Professor, o que isso significa? Ah, ótima pergunta. Isso significa que se eu trocar nessa expressão algébrica que temos aqui, do lado esquerdo da igualdade, se eu trocar o x pelo número 4, essa expressão vai ser mesmo igual a 0. Se eu trocar o x pelo número 4, eu vou ter uma expressão numérica que vai ser mesmo igual a 0. Ou, se eu trocar o x pelo número 6, a expressão numérica correspondente também será igual a 0. E se eu trocar por outro número? Aí não vai ser 0. Esses são os únicos números que eu posso colocar no lugar da letrinha x, de maneira que essa expressão algébrica passará a ter como valor 0. Ok? Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Inscreva-se no canal se você quiser acompanhar os próximos lançamentos. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho